Pessoal do canal, olha eu aqui outra vez Serginho da Vila, dessa vez aqui em Ribeirão Pires Está o dia garoa, mas está a temperatura gostosa, a temperatura agradável E eu vim mostrar para vocês aqui, pé de jaca, para você criança, adolescente que nunca viu a jaca no pé Aqui atrás de mim, você que nunca viu, essa é a oportunidade aqui no canal Os 4 Minutos Para você ver como que é o pé de jaca, aqui na cidade de Ribeirão Pires Olha lá que bacana, carregada, super carregada E ela dá no tronco, ela dá aqui no tronco, as jacas, ela sai do tronco Deve pesar, sabe que pesa muito uma jaca dessa? 5 quilos, né? Olha que bacana, é coisas da natureza, ela pega no tronco Dá no tronco e o cacho daquele tem 3, chega a ser mais de 3, né? 3 ali E ela fica espalhada, bacana Quanto tempo você acha que tem uma jaqueira dessa aqui? Olha da jaca, já tem uns 15 anos 15 anos, né? Mas já faz tempo que ela está vendendo É, né? Mas a média para dar jaca é uns 15 anos, né? 10 anos, né? 10 anos, né? Bacana pessoal, ó Eu vou afastar também para vocês, ela foi super carregada, ó É o canal 50 minutos trazendo as coisas da natureza para vocês, ó A natureza da natureza, bacana Aqui na cidade de Berampires, no canal 50 minutos Eu estou servindo a vila, aqui no canal 50 minutos E mostrando para vocês aí, o pé de jaca Olha como ele está lá Tá bom? Então tá aí pessoal, esse é mais um vídeo que eu queria trazer para vocês aqui É, mostrando as maravilhas da natureza, tá? É, daqui da cidade de Ribeirão Pires Estou aqui praticamente na entrada da cidade de Ribeirão Pires Eu queria mostrar para vocês esse pé de jaca que eu passei por aqui E me chamou a atenção, então eu resolvi vir filmar para você Quem nunca viu uma jaca, um pé de jaca aí Como é que é um pé de jaca? Então eu vim mostrar para vocês, tá bom? Gostou do vídeo? Não esquece Clica no joinha, dá um like no vídeo E tamo junto Até o próximo vídeo Serginho da Vila, vídeos novos, terças e quinta, sempre às 19 horas E o vídeo extra aos domingos, às 10 horas Um forte abraço, Serginho da Vila Tamo junto, tchau, tchau Tchau